Música Meu nome é Brenda, tenho 19 anos, sou atacante e atualmente assinei com Iranduba. Comecei com 7 anos jogando com os meninos, comecei a jogar zagueira com os meninos mesmo e a partir dos meus 15 anos foi que eu comecei a jogar futsal com meninos. Eu tive oportunidade outras vezes e por não estar bem eu não consegui, mas continuei trabalhando e Deus me deu mais outra oportunidade e graças a eles eu estou conseguindo o que eu sempre sonhei que é estar com a seleção brasileira representando muita gente. É tudo equilibrado assim, acho que todos estão ali para fazer tudo o que a gente deseja, que é conseguir a vaga no Mundial. Mas acho que o Brasil está bem preparado, a gente está querendo muito e tenho certeza que vai dar tudo certo. Música